Se eu entendi bem, nessa história toda eu fico com o encanamento estourado, supermercado, enquanto a sua amante fica só com o sexo. E eu ainda... eu ainda tenho o que me dar por feliz. É isso, Oscar? É, eu não tinha pensado dessa forma. Eu não acho justo. Márcia, me perdoa, vai. Não. Não é justo, Oscar. Não é justo. Márcia, você passou. Foi coisa de uma noite. Duas noites. Três. Márcia, não importa. Passou. Esquece. Agora quero saber exatamente tudo o que aconteceu entre vós, Messer e o senhor Leôncio. Nada, não aconteceu nada, mamãe. É mentira. Não minta pra mim, branca. Eu preciso saber o que foi que aquele desgraçado do Leôncio fez com o vós, Messer. Mas, Messer, não podia ter deixado isso acontecer. Mas foram só beijos? Ou aconteceu mais alguma coisa? Fale a verdade, branca. Aconteceu mais. Branca, branca, que desgraça, meu Deus do céu. Só pra se vingar? Você é dramático mesmo. Dramático? Eu só é realista, isso sim. Fica tranquilo, meu quindinzinho, meu pudinzinho, meu docinho de leite. Eu não vou deixar aquele médico louco tocar um dedinho se quer em você. Palavra de mulher. De mulher apaixonada. Ah, dona Ilse, isso não vai prestar, dona Ilse. Vai que vai devolver mais. Isso aqui não é grande como o prédio do orfanato, mas graças a Deus deu pra ajeitar todo mundo. Agora vamos lá, minha filha, eu quero lhe mostrar. Não, madre. Antes eu quero entregar uma coisa pra senhora. É uma parte do dinheiro que eu recebi lá em Miami. Eu quero fazer uma doação pro orfanato. Não, minha filha, eu não posso aceitar isso. Esse dinheiro é seu, não posso aceitar de jeito nenhum. Não, Cristina, mesmo necessitando muito, não posso aceitar. É muito dinheiro. Ah, mas vai aceitar sim, madre. Ainda mais agora, com a reforma do orfanato. Você precisa fazer uma poupança. Mas eu recebi um bom dinheiro. E eu também quero fazer a minha parte. Por favor, aceitem. Ah, Guilu, anjo, você é tão generosa, Cristina. Então muito, muito obrigada mesmo pelo seu donativo. Nicodemus, Nicodemus, você tá louco, Nicodemus. Ninguém pode desobedecer as ordens de ela desse jeito. Você vai ficar marcado como leãozinho, hein? Você quer saber de uma coisa, Brigitte? O senhor Brigitte tem razão. Se a gente obedece a ela, ela tem que proteger a gente. Bob! Bob! Eles enlouqueceram. Eu não fui com eles. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui para lhe servir como sempre. Ela. Eu te amo. Eu te agradeço. Eu te pertenço. Eu te amo. Obrigado.